Primeiro, eu queria agradecer muito aos dois convidados, ao Marcelo Sodré e ao Rodrigo, como eu comentei um pouquinho no começo, nós organizamos um evento, esse evento foi organizado por uma edutec, que é a Locademy, com o apoio do escritório, Moraes Andrade Advogados, e a ideia de organizar pelo Locademy é que a gente tenha muita liberdade de discussão e não ser um evento organizado pelo escritório. Tanto eu da minha parte, quanto todos os painelistas, os convidados, tem liberdade para tirar dúvidas, colocar posições, sem a preocupação de que isso possa, de alguma forma, indicar algum posicionamento, mas questões que possam nos ajudar no aprendizado de temas complicados. A gente fez uma opção de escolher três temas, que são temas relevantes, focados nos gestores jurídicos, esse é um direcionamento dessa conversa, voltado para gestores jurídicos, de quem vive no dia a dia o tema da defesa do consumidor, e que muitas vezes não encontra em outros ambientes, cursos, livros, ensinamentos que a gente vai ouvir aqui, que só consegue compartilhar informações quem vivencia ou já vivenciou muito esse tema, que é o caso tanto do Marcelo Sodré, quanto do Rodrigo. O que eu queria também estimular, todos que estão participando, é que seja uma conversa, então todos os microfones estão liberados, acesso a câmeras também, então quem quiser participar desde o início, meio, enfim, fique à vontade, a ideia é que seja um encontro curto, é uma hora e meia de conversa, 45 minutos mais dirigido por Marcelo e 45 minutos mais dirigido por Rodrigo, mas nós tentamos fazer o esforço de que sejam temas conectados, então eu de verdade queria insistir na participação de todos, porque isso agrega muito para o debate, como nós estamos aqui com pessoas que vivem as discussões no dia a dia, dúvidas, críticas, posicionamentos ajudam muito nessas discussões. Então, esse é o primeiro dia, o primeiro encontro, onde nós temos dois temas, conhecendo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que a fala será do Marcelo, e a fala do Rodrigo também, falando um pouquinho do PROCON, das plataformas de atendimento, da diretoria de atendimento, que hoje o Rodrigo é o diretor de atendimento da Fundação PROCON São Paulo. Nosso segundo encontro, que vai ser na quarta-feira, será sobre ação civil pública, uma atualização sobre o projeto de atualização da lei de ação civil pública, quem vai falar é a Patrícia Pizol, grande professora da PUC, participa das discussões dos exatos projetos de lei, tem dezenas de obras publicadas sobre o tema, e o Flávio Caetano, que foi secretário nacional de justiça, professor da PUC também, vai falar um pouco de mediação e captação de clientes, um tema muito sensível, principalmente para empresas que têm uma base de clientes muito grande, essa situação muitas vezes impacta até em formas de negociação. E no último dia, uma fala sobre regras de publicidade e CONAR, quem vai falar é a Juliana, acho que eu vi ela por aqui, e eu vou falar sobre a parte de as suas administrativas multas de PROCON. Esse é um evento que recebeu um selo neutro por compensar as emissões de carbono, apesar desse esforço de fazer online e diminuir a quantidade de emissão de carbono. Um evento neutro de carbono é quando todas as emissões são devidamente compensadas, então nós contamos com uma consultoria que fez o cálculo de emissões de gases para a produção desse evento, deslocamento de pessoas, contratação de plataforma, e nós realizamos uma compensação. Quem quiser um pouquinho mais de detalhe, depois a gente pode informar, mas a compensação específica desse evento foi do projeto Florestal Santa Maria, na região ali do Mato Grosso. Então, uma forma da gente minimizar essa atividade. Então, eu queria, desde já, além de agradecer, como já fiz, os painelistas, todos que estão participando, e duas pessoas também em especial, que foi a Camila e a Stephanie, que ajudou a colocar esse evento de pé. Além do Marcelo e da Lígia, que são os coordenadores do Ocademy, que ajudam a gente a fazer essas conversas mais acadêmicas e aí a gente tem esse espaço para debater. Então, eu vou passar primeiro para o Marcelo, Rodrigo, depois você vem na sequência. Marcelo, eu fico com essa pauta de conhecendo, explicando um pouco do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e eu queria, Marcelo, te passar a palavra, mas já te colocar algumas questões, que se você puder abordar no meio da sua fala, eu te agradeço, porque é muito difícil entender como que eu dialogo no sistema, o que é o PROCON, se eu falo com o PROCON São Paulo, eu não preciso falar com os PROCONs municipais, eu falei com o PROCON estadual, eu estou liberado de falar com os municipais ou eu tenho que falar com todos os PROCONs municipais? A mesma coisa, se eu falar com a Senacom, eu preciso dialogar com todos os PROCONs estaduais ou eu falei com a Senacom, está resolvido? Preciso falar com o Ministério Público também, se eu falar com o MP de Minas, eu não preciso falar com o MP de São Paulo, com os outros, ou está resolvido? E a Defensoria Pública e as entidades civis, eu preciso dialogar com elas também? Então, dentro desse cipoal de órgão, que integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como que um gestor jurídico, alguém que trabalha no atendimento, na ouvidoria, relações funcionais governamentais, se você puder explicar esse sistema e como que eu faço para lidar com ele, e a gente conseguir resolver esse problema em 40 minutos, eu te agradeço. Te passo a palavra, Marcelo. Obrigado, Vitor. Queria cumprimentar primeiro o Vitor pela realização desse evento, cumprimentar aqui o Rodrigo, meu parceiro nesse debate, cumprimentar a todos, vejo aqui muitos amigos, vejo aqui muitas pessoas conhecidas e que a gente está já trabalhando há muito tempo, o que realmente faz com que talvez a gente possa realmente ter um debate. Não tem muito sentido ter uma palestra, palestra, porque a gente está aqui num grupo de pessoas que todo mundo sabe do que se trata, a gente conhece, todo mundo conhece o tema, então se a gente conseguir fazer um debate, eu acho que é interessante. Vitor, em relação a essa pergunta inicial que você fez, eu diria que eu tenho uma boa e uma má notícia. Eu não sei se você quer que eu comece pela boa ou comece pela má. A boa notícia é que vocês vão ter emprego por muito tempo. Acho que essa é a boa notícia, porque trabalho não faltará. A má notícia é que o trabalho vai ser difícil. Talvez a má notícia é que o trabalho sempre vai ser difícil. Então acho que a boa notícia é essa, o mercado vai continuar, porque os problemas vão continuar. Então acho que essa que é o início da resposta que eu tenho para vocês. O Vitor me pediu para falar para vocês sobre esse tema do sistema e dos órgãos, de defesa do consumidor. Eu vou colocar mais um painel geral e algumas dúvidas, algumas dúvidas que eu acho que são reais e verdadeiras e que vocês devem ter. E eu queria, no mínimo, por exemplo, explicar um pouquinho do porquê dessas dúvidas, tentar entender um pouquinho o contexto dessas dúvidas e talvez a gente possa junto criar algumas alternativas, pensar algumas soluções. Em primeiro lugar, esse tema do sistema nacional me interessa profundamente há muitos e muitos anos. Eu fui diretor do PROCON de São Paulo de 1988 para 1995. Está aí o Rodrigo do PROCON. E me interessou muito, na época, o tema do sistema. Quem passou pelo PROCON, por um PROCON, percebe facilmente que a ideia, o tema do sistema é um tema essencial. A gente não consegue trabalhar com defesa do consumidor se a gente não pensar de forma sistemática. E eu vivi algumas situações, eu vou relatar uma ou duas só, para mostrar, por exemplo, como as questões são complicadas. Eu vou relatar rapidamente duas. O PROCON de São Paulo, aliás, não o PROCON de São Paulo, o governo do estado entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra um decreto, o decreto, acho que era 861, que tentou organizar o sistema. O PROCON de São Paulo arguiu a inconstitucionalidade desse decreto, quer dizer, houve uma briga entre o PROCON de São Paulo e, na época, o DPDC. E me lembro também coisas como, por exemplo, o PROCON de São Paulo avisar o DPDC que se ele viesse aqui em São Paulo fazer o que ele estava fazendo no momento de implementação do Código de Defesa do Consumidor, que era um verdadeiro show, não tinha nada de proteção do consumidor, era um verdadeiro show com imprensa, etc., tal, entrando no supermercado, destruindo produtos, e que o PROCON de São Paulo ia comprar uma guerra com o governo federal. Então, esses conflitos entre PROCONs, entre essas entidades, eles existem há muito, muito tempo. O que me interessou, eu acabei fazendo meu doutorado nesse tema, e o que me interessou muito foi porque eu, pessoalmente, atuo em algumas outras áreas. Eu atuo com o meio ambiente, atuo com saúde, e nessas áreas eu sempre vi funcionar um sistema. Então, você pega na área de meio ambiente, está certo que agora está se destruindo o sistema de meio ambiente, mas se você pegar a história do meio ambiente, existe um sistema, um sistema nacional, de meio ambiente. Se você pegar a área da saúde, o SUS, pode-se falar o que quiser, mas existe um sistema. Eu trabalhei também muito com educação, fui do Conselho de Estado da Educação, pode-se falar o que quiser, mas a gente tem um sistema nacional de educação. E o que, para mim, me chamou muito a atenção é a inexistência de um sistema no tema do consumidor, de um sistema nacional no tema do consumidor. E isso que me fez estudar esse tema. Acabei fazendo meu doutorado, acabou virando um livro. Tem gente que fala de vez em quando para eu atualizar o livro, mas a sensação que eu tenho é o seguinte, eu não tenho como atualizar esse livro, eu teria que escrever outro livro, porque são 20 anos que se passaram. Teria que ser um outro livro, porque a realidade hoje tem muita coisa semelhante, mas tem muita coisa nova. Quando eu vou pensar primeiro, eu vou falar um pouquinho primeiro na ideia de sistema e depois eu vou detalhar um pouquinho, vamos dizer assim, os componentes do que a gente imagina um sistema. Quando eu penso na ideia de um sistema, eu penso na primeira coisa, a gente pensa em organizar um sistema de políticas públicas quando a gente está diante de vulnerabilidades. e é preciso que o poder público de alguma forma atue de maneira coordenada. Então, a primeira ideia que vem é o poder público tem um dever de atuar de forma coordenada e o cidadão, incluído aqui toda a sociedade civil, sociedade civil organizada, o setor empresarial, tem direito de que o poder público atue de forma coordenada. Nós estamos falando aqui de um cumprimento de direitos e deveres. Bem, o problema maior é a gente, quando eu penso em sistema, eu penso em responder quatro perguntas. Quatro perguntas. Por que deve existir um sistema? Para que deve existir um sistema? Quem faz parte do sistema? E como o sistema se organiza? Eu acho que a partir da resposta dessas quatro perguntas é que a gente começa a entender o que é um sistema e começa a entender quais são os problemas de um sistema. Você pode repetir as perguntas? É. Você sugeriu? Eu sugeri por que deve existir um sistema, para que existe um sistema, quem faz parte do sistema e como se organiza o sistema. Acho que essas são as quatro perguntas que a gente tem que fazer. Se a gente for fazer algum tipo de planejamento. Eu participei, eu assessorei a comissão que eu redigio com a Defesa do Consumidor e conto para vocês, com maior tranquilidade, que as discussões mais difíceis foi escrever o capítulo sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Mais difíceis, não porque a profundidade acadêmica, etc., etc., porque no fundo, no fundo, ninguém sabia o que escrever. Quando foi escrever o capítulo da responsabilidade, vai lá na legislação europeia, vai lá na legislação americana, quando foi escrever sobre cláusulas, tem todo o sistema americano. Quando foi escrever sobre sistema nacional, o que existia? Nada. Existia praticamente nada de teoria, etc., tal. Então, a grande dificuldade, foi uma grande dificuldade de escrever e eu acho que ficou muito mal escrito, inclusive. Eu até me penitencio quando eu leio porque eu participei, que eu acho que ficou razoavelmente bem mal escrito. Então, vamos começar. Por que deve existir um sistema? Porque o consumidor é vulnerável. Eu acho que isso é pacífico, não precisamos discutir. Nós temos uma relação de consumo, essa relação de consumo, o fornecedor é um profissional e o consumidor, em princípio, é um não profissional. Então, nós temos uma relação de desigualdade, que pode ser uma desigualdade tanto fática como desigualdade de informação, etc., etc., e é tudo aquilo que a gente sabe que eu não preciso falar sobre isso. Por que organizar um sistema? Organizar um sistema porque a gente quer harmonia nas relações de consumo. Se a gente está partindo de uma desigualdade, de uma vulnerabilidade, o que a legislação propõe é uma harmonia. E aqui eu já começo a complicar um pouquinho, mas um pouquinho só. Quando a gente fala em harmonia, não significa jamais que o consumidor sempre tem razão. Jamais. Porque a harmonia tem dois lados, tem dois lados. E existem situações que o consumidor terá razão, com certeza absoluta, e terá situações em que o consumidor não terá razão e a vida se faz assim. E é por isso que vai ser importante ter mediações, etc., 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 para buscar esse... O olhar final, eu diria assim, a vulnerabilidade é o ponto de partida. A harmonia é o ponto de chegada. É onde a gente quer chegar. É na harmonia. Até aqui, tudo bem. Posso, em cinco minutos, falar sobre esse tema. Claro que essa harmonia é difícil, mas a gente entende. A terceira pergunta que começa a complicar, que é quem faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor? E aqui, acho que a gente começa a ter dificuldades para responder. A gente tem uma série de órgãos de Defesa do Consumidor. Eu diria que a gente tem órgãos que são tipicamente Defesa do Consumidor e a gente tem órgãos que atuam, vamos dizer assim, de forma marginal, marginal no bom sentido da palavra marginal, na Defesa do Consumidor, mas que, de alguma forma, também são órgãos que, eventualmente, aplicam legislação referente à Defesa do Consumidor ou aplicam legislação correlata que também tem finalidade de proteger o consumidor. Então, se a gente olhar, se a gente olhar, o que a gente vai verificar? A gente tem o que eu estou chamando de órgãos típicos de Defesa do Consumidor? Eu estou chamando esse universo da Senacom e dos Procons. Então, a gente tem uma Senacom, antigamente, a gente tinha um Departamento Nacional de Proteção do Consumidor, que era o órgão máximo do Sistema Nacional, e a gente tem os Procons Estaduais e a gente tem os Procons Municipais. Esses órgãos todos, eles são órgãos do Poder Executivo e eles têm como atribuição máxima exercer o poder de polícia, mas não só o poder de polícia. Quando a gente fala do poder de polícia, a gente está falando, basicamente, de fiscalização, regulamentação e fiscalização, mas eles têm mais do que isso. Os Procons fazem, vamos dizer assim, defendem uma política de defesa do consumidor no sentido mais amplo, inclusive, nesse tema de fazer mediação, conciliação, etc, 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 tal, que vocês todos sabem aqui. E aí já começa uma questão um pouco complicada. Os Procons, na origem, não eram órgãos que aplicavam sanções administrativas. Quem aplicava sanção administrativa era a Sunab. Para quem tem um pouco mais de idade aqui se lembra, os Procons, a origem dos Procons não foi aplicar sanção administrativa. Os Procons não se organizavam antigamente. Na década de 70, o primeiro Procon do Brasil é de 75. O Procon de São Paulo se organiza em 75 antes de existir uma estrutura no governo federal. Aí já começam as distorções. Aí já começam as distorções. O Procon de São Paulo, que é o modelo que foi copiado no Brasil todo de 75 a 85 mais ou menos, praticamente todos os estados criaram Procons, o Procon originalmente não tinha poder de polícia, não se interessava em poder de polícia. O Procon era um órgão de denúncia, era um órgão de conciliação, era um órgão de estudo, de pesquisa. Os Procons passam a ter realmente uma atividade de fiscalização. quando vem os planos econômicos. Aí os Procons são muito cobrados de fiscalizar preços, etc. Quem fazia isso antes era a Sunab. A Sunab praticamente foi extinta, foi sendo extinta lentamente pelo governo federal e os Procons começaram a assumir esse tema da fiscalização. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que você não tem uma organização, vamos dizer assim, um projeto de organização. A fiscalização dos Procons nasce muito em cima dos planos econômicos, de exigências da população, etc. Basicamente de fiscalizar preços, que eu acho que é o que menos importa para um Procon hoje, é fiscalizar preços. O que acontece? Quando vem a Constituição de 88, existe um grande debate do que deveria constar na Constituição a respeito do tema de consumidor. Diferente de outros setores, como por exemplo meio ambiente, criança, índios, etc. não se consegue na Constituição um capítulo sobre defesa do consumidor. E se joga isso para uma lei para um co-defesa do consumidor. Então, se você não encontra esses direitos básicos do consumidor na Constituição Federal. Isso já gera um problema, porque se a gente está falando de leis ordinárias, a gente pode ter conflito entre leis ordinárias. Então, a gente pode ter um conflito entre uma legislação sanitária, uma legislação de defesa do consumidor, uma legislação de metrologia, uma legislação que a gente não tem esses direitos básicos fixados na Constituição. Diferente, por exemplo, da Espanha, diferente de Portugal, diferente de alguns países assim. Bem, estou tentando passar rápido para a gente seguir. Aí, o que acontece, então? Acontece que na Constituição se coloca a defesa do consumidor como competência executiva comum. O que significa isso? Significa que União, Estados e Municípios podem atuar, devem atuar na defesa do consumidor, aliás, devem atuar na defesa do consumidor, enquanto competência comum. O que significa competência comum? Significa que todos podem fazer tudo. Todos podem fazer tudo. Não existe hierarquia entre governo federal, governo estadual e governo municipal, a não ser, claro, o princípio da lei geral, que é o Código de Defesa do Consumidor. mas na atuação administrativa não existe hierarquia entre Senacom, Proconos Estaduais e Proconos Municipais. Então, aquela primeira pergunta que o Vitor me fez, como é que se dá essa organização entre os Procons? Os Procons atuam de forma autônoma. Os Procons de... Quando o Procon entrou com uma ação de inconstitucionalidade, foi contra um decreto que criou uma hierarquia entre os Procons. O Procon Municipal respondia ao Procon Estadual, o Procon Estadual respondia ao DPDC. Isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional. Por quê? Porque a competência material de proteger o consumidor é competência comum dos três entes da Federação da União dos Estados Municipais. Então, a primeira resposta que eu começo a te dar é os três Procons, por incrível que pareça, você fala assim, se a Senacom decidir alguma coisa, ela vincula os Procons Estaduais Municipais? Não. Não vincula. Não existe uma vinculação hierárquica entre o Procon de São Paulo e a Senacom. Ainda bem, né, Rodrigo? Ainda bem, né? Porque não existe essa... Isso é uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. Isso vem da Constituição, porque a competência material é comum. E aqui eu já estou começando a juntar as duas perguntas, porque é quem e como, quem faz parte do sistema, quais são os órgãos que fazem parte do sistema e como eles se organizam. Então, a primeira resposta é do ponto de vista da organização dos órgãos típicos de defesa do consumidor, vamos chamar assim, que é Senacom Estados e Municípios, a gente não tem uma hierarquia. A gente não tem... Existe um artiguinho lá que fala numa vocatória, etc., tal, que eu pessoalmente nunca vi sendo usado e que eu acho que seria inconstitucional, etc., tal. Não vejo como a Senacom avocar um tema para ele. A gente está diferente, por exemplo, do tema ambiental. Você falou aí do carbono e me chamou um pouco a atenção do tema ambiental. No tema ambiental, se conseguiu, apesar da competência material ser comum, existe uma lei complementar que distribui as atribuições dentro da competência comum. E no caso do direito ambiental, existe o que a gente chama de impacto nacional, impacto regional e impacto municipal. Então, você trabalha, se tem um empreendimento que tem um impacto só municipal, quem atua é o município. Se você tem um empreendimento que tem um impacto no Estado, quem atua é o se você tem um empreendimento, uma transposição do Rio São Francisco que pega vários Estados, quem atua basicamente é a União. No tema ambiental, é possível você fazer, apesar da matéria ser comum, existe uma lei complementar autorizada pela Constituição Federal que faz, entre aspas, essa distribuição de atividades entre os órgãos. A gente não tem nada disso no tema do consumidor. A gente não tem nada semelhante a isso no tema do consumidor. Então, o que acontece na prática, se vocês me perguntam, eu preciso dar bola para a Senacom do mesmo jeito que eu dou bola para um Procom Municipal? Eu diria para vocês, em princípio, sim, porque um Procom Municipal pode dar uma multa igualzinha a uma multa dada pela Senacom. Igualzinha. E pode, inclusive, dar uma multa com entendimento diferente da Senacom. Claro que isso depois vai poder ser usado em juízo para tentar derrubar a multa, etc, 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 mostrar que aquele entendimento daquele Procom Municipal pode estar equivocado e tudo mais, mas um Procom Municipal pode fazer isso? Pode fazer isso. A gente não tem, e isso é um problema grave, a gente não tem nada semelhante ao que a gente tem, por exemplo, na área do meio ambiente, que eu estava falando para vocês, onde eu consigo dividir os impactos, impacto de âmbito nacional, impacto de âmbito estadual, impacto de âmbito municipal. Isso não existe. Então, o primeiro grande problema é, e que eu diria, é um problema, mas ao mesmo tempo foi uma opção constitucional, uma opção constitucional. E isso... Desculpa te interromper, mas só colocando dois pontos aí para se você puder na sua fala trazer algumas explicações. Eu senti falta na sua fala da participação do papel das entidades civis e defensoria. que a gente está falando aí dos PROCONs. Eu queria entender nisso e também no caso dos PROCONs que são Ministério Público, que é Minas, Ceará e Piauí. Então, não sei se você vai falar, mas se puder abordar esses pontos... Vou chegar lá. Então, a gente tem essa primeira questão que eu queria mostrar para falar para vocês. É isso. Não existe hierarquia entre União, Estado e Município no que se refere ao tema de defesa do consumidor. Segundo, qual a defesa do consumidor, que é o que estabelece a... Vamos dizer, o regramento geral, ele, enquanto norma, ela é uma norma de âmbito nacional. E eu queria fazer essa distinção de uma norma de âmbito nacional e uma norma que regula a atividade da União. O Código de Defesa do Consumidor tem essas duas coisas. Praticamente, os 100% dos artigos dele, 90 e tantos por cento dos artigos dele, ele tem esse caráter nacional. Então, o tema da responsabilidade é um tema nacional, se aplica no Brasil inteiro. Quando a gente vai lá para o capítulo que está falando da organização administrativa, cada Estado e cada município pode fazer a sua organização. Diferente, porque na distribuição de competências, cada Estado se organiza. o Estado tem que ter um órgão de defesa do consumidor. Agora, como vai ser esse órgão? Inclusive, se esse órgão vai chamar PROCON, é uma questão estadual. O órgão não precisa chamar PROCON, o órgão pode chamar qualquer outra coisa. Por uma questão de marketing, etc., todo Estado quer ter o seu PROCON, mas ele pode ter outra estrutura. Então, o que a Constituição diz é que os Estados e municípios meio que organizam o sistema o sistema do governo federal e ela não pode adentrar na estrutura do governo estadual e municipal. Então, se um Estado decide que um PROCON vai ficar dentro do Ministério Público, ele pode decidir isso, porque aí é competência do Estado e do município de se auto-organizar. O que ele não pode é não ter um órgão de defesa do consumidor. E aí, a gente tem esse tema, por exemplo, desses três Estados, que você falou, que são três Estados que a gente tem dentro, que a gente tem com o PROCON dentro do Ministério Público. Do ponto de vista jurídico, pode? Pode, não tem nenhum problema. Claro que vai ter que ver como se distribui, porque o Ministério Público tem a ação penal, a ação penal sobre a sua responsabilidade e ele também vai ter que ter de alguma forma as ações de conciliação e, no caso, o poder de polícia executivo. Então, você tem que ver como o Estado se organizou é legal, mas, em princípio, pode? Pode. Pode um município, por exemplo, ter um órgão que atua tanto na vigência sanitária como em defesa do consumidor, o mesmo órgão? Pode. Porque aí é uma questão interna de organização do Estado e do município. Então, o que a gente vai ter é que a gente vai ter, a partir desse princípio básico, modelos diferentes de PROCON e a gente vai ter tanto estadual, com esses três que você está falando, com possibilidade de fixar alguns princípios diferentes de outros, mas desde que atuem dentro dos princípios gerais que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. A parte disso, Vitor, o que a gente tem? Eu diria para vocês, esses são os típicos para a Defesa do Consumidor, mas a gente tem também o Ministério Público, que nesses três casos o PROCON atua dentro dele, mas nos outros 23 ou 24, o Ministério Público só atua de forma separada. Então, o Ministério Público vai atuar em todas as suas atribuições e uma das atribuições que o Ministério Público fará é atuar na proteção e defesa do consumidor. O Ministério Público, como todo mundo sabe, que não tem o PROCON dentro dele, não vai ter poder de polícia e aplicar sanção se ele não tiver o PROCON dentro dele e o que ele vai fazer? Ele vai promover as ações civis públicas, etc, 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 as representações criminais e tudo mais. E a Defensoria também é uma coisa mais ou menos parecida. O que tem? A Defensoria, tanto da União como dos estados e dos municípios, ela também vai ter liberdade de atuar dentro dos seus princípios. E, se você pegar, ainda tem um outro tema complicado, que é o tema das agências. Por que o tema das agências é um tema extremamente complicado? Porque o CODE Defesa do Consumidor não foi feito antes da legislação das agências. Se vocês pegarem historicamente, a Constituição de 88 era uma Constituição super estatizante. As emendas constitucionais de 94 e 95 é que abriram o mercado e permitiram a criação das agências. O CODE Defesa do Consumidor era anterior às agências. E nunca houve um movimento, eu acho que nunca houve um movimento, de você conseguir organizar as agências dentro de um sistema de defesa do consumidor. Então, você tem agências que elas atuam muito próximas do tema de consumidor. E você tem agências que não tem nada a ver com... Você tem uma agência que trabalha, por exemplo, que cuida dos audiovisuais, do sistema audiovisual, cinema, etc. Ela não tem nada a ver com o órgão de defesa do consumidor. Mas você tem uma agência de defesa sanitária que ela tem uma proximidade grande. Então, o que a gente tem no Brasil? A gente não tem uma lei geral das agências, como outros países têm uma lei geral das agências, e você estabelece princípios de atuação das agências e poderia se estabelecer ali um princípio geral de como as agências se relacionam com os órgãos de defesa do consumidor. Mas a gente não tem isso. A gente não tem no Brasil uma lei geral das agências. Se tentou ter uma lei geral das agências e não tem. Então, o que a gente tem? O que a gente chama de agência é um monte de coisa completamente diferente. Então, eu tenho uma vigência sanitária, eu tenho uma ANEL, eu tenho uma ANATEL, eu tenho uma ANAC, mas elas têm... Elas são muito diferentes entre elas. E a gente vai indo, a gente chega no limite da agência nacional que cuida de cinema e etc, etc, etc. Então, por exemplo, quando as pessoas perguntam, as agências fazem parte do sistema? Eu diria para vocês, essa resposta está errada. A pergunta está errada. Algumas, sim. Outras não têm nada a ver com a defesa do consumidor. Bem, fora isso, tem o quê? Tem as entidades civis de defesa do consumidor. As entidades civis de defesa do consumidor, elas atuam livremente como associações, escolhem os temas que elas querem tratar. A associação civil não tem obrigação nenhuma de cumprir qualquer dever de tema. Cada uma vai ter um tema, os temas principais, e vai atuar em relação àquele tema. No caso do EDEC, por exemplo, o EDEC tem algumas prioridades. O EDEC tem uma prioridade, por exemplo, É um tema prioritário do EDEC. Nesse momento, as questões de meio ambiente e consumo é um tema prioritário do EDEC. Plano de saúde é um tema prioritário do EDEC. Então, as entidades civis escolhem os temas que elas querem atuar e tem os instrumentos todos, inclusive um dos instrumentos mais fortes é a ação civil pública, participar dos conselhos, participar dos grupos de trabalho, fazer o chamado lobby do bem, etc, etc, etc. Marcelo... O que a gente tem? A gente tem esse monte de quem? Fala, Vitor. Não, não. Enfim, porque tantas dúvidas e pouco tempo, mas só para aproveitar seu conhecimento. O EDEC e outras entidades às vezes notificam as empresas também pedindo ou recomendando ações ou pedindo esclarecimento e às vezes pode ou não concordar com o PROCON. Assim, dentro desse cenário, você agora há pouco falou, olha, eu preciso da mesma bola que eu dou para a Senacom para o municipal? E a pergunta é, eu preciso da mesma bola que eu dou para a Senacom para o PROCON municipal, para o Ministério Público, para a Defensoria também, para as entidades civis? Ou isso são escolhas de planejamento estratégico de cada empresa? Como é que você vê essa situação? Olha, eu diria o seguinte, primeira coisa, eu acho que uma empresa organizada, grande, etc, tem que dar bola para todos, tem que dar bola para todo mundo, qualquer notificação, qualquer intimação, ou seja, o que for, tem que dar bola. É claro que, se for uma intimação da Senacom, a tendência é que isso seja repetido por vários estados, pelos municípios, se a Senacom realmente é o órgão de coordenação nacional, ela tem uma força muito grande, ou em tese tem uma força muito grande, de replicar essas ações nos estados e nos municípios. Uma coisa que um município sozinho lá no final do mundo, ele possivelmente não vai poder replicar esse tipo de ação em outros municípios nos estados e no governo federal. É uma questão estratégica de pensar, mas bola tem que se dar para todo mundo, porque todos os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, têm a mesma competência, têm as mesmas atribuições e podem usar os mesmos instrumentos. Não tem instrumentos que um PROCON municipal não possa usar que a Senacom usa. Todos têm o mesmo instrumento. Com essa questão sempre complicada do âmbito territorial e etc, etc. O MP faz aquelas recomendações. O que vai acontecer com uma recomendação do MP? Possivelmente, se você não seguir, você corre o risco de tomar uma ação civil pública. Então, as recomendações do MP são sempre um problema. Tem que seguir todas as recomendações do MP? Eu digo agora como quem já atuou muito... Não. De vez em quando tem uns promotores que fazem umas recomendações que é melhor ignorar. Não tem solução. Porque elas são quase que impossíveis. A gente vê isso na prática. Mas as defensorias estão muito organizadas. Muito organizadas. Eu diria hoje que as defensorias têm uma organização melhor do que o MP. Do ponto de vista... Se um tema surge numa defensoria, existe uma tendência enorme das defensorias do Brasil inteiro tratarem desse tema. As defensorias hoje, elas realmente estão organizadas. E elas discutem lá no fórum que elas têm. E se elas estabelecem certas prioridades, possivelmente, esse tema vai ser prioritário em todos os estados. Entendem? O MP.com também tem essa... O Ministério Público tem o MP.com que também discute e estabelece prioridades. Então, para uma empresa, eu diria o seguinte. Se eu sou advogado de uma empresa e percebo que aquela atividade vem dentro ou lá do Conselho de Defesa do Consumidor da Defensoria ou vem do MP.com, existe uma tendência enorme de isso ser replicado em todos os estados. Entende? Quando o MP.com estabelece certas prioridades, vou dizer para vocês agora, por exemplo, o MP.com estabeleceu uma das prioridades empréstimo consignado e a Defensoria também, empréstimo consignado. Então, eles se organizam dentro do MP.com e dentro do Conange, acho que é esse o nome do Conselho, agora fiquei na dúvida do nome do Conselho. Eles se organizam e... É o Condége. Condége. Condége é o outro, né? Eles se organizam e eles, dentro dessas prioridades, começam a atuar no Brasil inteiro. E os PROCONs também. Existe o PROCONs Brasil, que é uma entidade civil que congrega os PROCONs. Então, essa entidade civil, quando ela decide certas prioridades, a tendência é que os PROCONs todos atuem naquele tema. Então, como assim, se eu fosse um advogado, a estratégia que eu pensaria muito fortemente, primeiro, dar bola para todo mundo, né? Não dá para ignorar ninguém, mas eu tentaria entender quais são as prioridades dentro do MPCOM, do CONDEG e do MPCOM. Se aquele tema está nessas prioridades, a tendência é que esse tema seja apresentado pelo Brasil inteiro, pelas defensorias, pelos PROCONs, pelo MPCOM, etc, etc, etc. seria apresentado por todo mundo. Então, acho assim, que são esses filtros que talvez seja o caso de fazer. Se você vê uma ação isolada de um PROCON isolado municipal, eu diria para vocês a tendência é que aquilo se restringe àquele município. Aquilo se restringe, tem que responder, tem que ir atrás, etc, mas aquilo vai estar dentro daquele município, você vai estar restrito mais ou menos. mas quando, por exemplo, você olha quais são os temas principais que estão preocupando o MPCOM, que estão preocupando o MPCOM, o PROCONs Brasil e que estão preocupando a organização da defensoria pública com, como é que chama? Esqueci já. O CONDEG. O CONDEG. O CONDEG, eu diria para vocês a tendência realmente é que a gente tenha essas reclamações, essas autuações, essas intimações, etc, replicadas pelo Brasil inteiro. Estou dizendo para vocês, por exemplo, um dos temas que todos eles agora colocaram como prioritário é consignado. Todos eles colocaram como prioritários e a tendência é que todos eles atuem consignado. E aí vai pipocar intimação no Brasil inteiro. Porque aí, claro, os órgãos trabalham de uma forma organizada. bem, mas o grande problema, só para encaminhar aqui para a gente terminar, é como. Então, quem faz parte? Faz parte. PROCON, SENACOM, DPDC, MP por intermédio da MPCON, Defensoria por intermédio do CONDEG, as agências com todas essas dificuldades de entender quem são essas agências, elas têm atribuições diferentes a depender do tema, algumas são mais próximas de defesa do consumidor, outras são mais longe de defesa do consumidor e entidades civis. A entidade civis não tem esse poder de intimar e etc. Muitas vezes elas pedem informações, mas elas não têm esse poder que o poder público, a entidade civil não tem poder de polícia. A entidade civil, o que ela vai acabar fazendo possivelmente é entrar ou numa denúncia pública ou uma ação civil pública. São basicamente os dois grandes instrumentos que as associações civis têm. Mas qual é o problema central, só para terminar aqui e abrir para o debate? É que como todos têm competência, todos têm competência para atuar, claro, muitas vezes de forma diferente, um PROCON, um MP, a não ser esses que têm os três PROCONs, não dá multa, quem aplica a legislação de vigilância sanitária é a vigilância sanitária, então você tem pequenas nuances diferentes, mas o que é para mim o principal seria o como esses órgãos se organizam. E a minha resposta para vocês, e por isso que eu digo que o trabalho de vocês vai continuar e ao mesmo tempo vai ser difícil, é que não existe uma organização desse como. Não existe. Não existe. Eu pessoalmente defendi, escrevi sobre isso já inúmeras vezes, a existência de um Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque eu sempre acreditei, sempre acreditei, porque eu vivi a experiência do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor da década de 80, onde nasceu o Código de Defesa do Consumidor, eu fiz parte do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que construiu o Conselho Nacional do Consumidor, que construiu o anteprojeto de Código de Defesa do Consumidor, eu fiz parte daquele grupo no final da década de 80, eu sempre acreditei, Vitor, que o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor é esse fórum que poderia organizar o sistema. Então, seria um fórum que a gente teria, onde todo mundo teria assento com representatividade certa, com boa representatividade, e todas essas dúvidas que você tem, a gente teria que fazer certos pactos políticos dentro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Entende? Pactos políticos mesmo. Como foi feito na elaboração do Código de Defesa do Consumidor, que foi um grande pacto político. Só que, o que acabou acontecendo, e eu vou terminar aqui, termino com essa ideia, é que, como foi montado o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, ele está trazendo mais problemas do que soluções. Por quê? nós não temos uma representatividade boa, os PROCONs, o EMP, a Defensoria, e mesmo o setor empresarial, não se sente representado no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, tem um representante de fornecedor, tem um representante de PROCON, a gente não, os órgãos não se sentem representados. O Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que seria o fórum dessa organização do como, ele tem gerado mais problemas do que soluções. Entre outras razões, porque não temos a representatividade da forma esperada, existem coisas que são estranhíssimas, como, por exemplo, um fórum de discussão de políticas públicas, ter como princípio que qualquer tema discutido lá dentro é sigiloso. Entende? Então, a gente sabe, por exemplo, que está se discutindo o decreto do SAC, a gente sabe, por exemplo, que está se discutindo o decreto lá de mediação, conciliação, arbitragem, etc. Só que essa discussão não é pública. Essa discussão não é pública. E você não constrói uma política pública coerente se você não tiver uma discussão pública por intermédio de representantes efetivos. Então, o que a gente sente no Conselho Nacional é que esse Conselho Nacional não tem a representatividade que deveria ter, ele se utiliza de instrumentos vários e um deles é um instrumento do sigilo que não autoriza essa discussão e a representação do Conselho Nacional que tem 15 membros, mais de 50% são membros do governo federal. Então, é um conselho que não tem representatividade porque se o governo federal quiser, ele impõe o que ele quiser porque ele tem mais de 50% dos votos dentro do Conselho. Então, resumindo, o que acontece? A gente tem uma história torta de construção do sistema. A gente tem uma história torta. A gente nunca, eu diria para vocês, a gente nunca sentou efetivamente para discutir um planejamento de um sistema. Eu acho que o que chegou mais perto foram aquelas reuniões do sistema feitas no governo anterior que a Juliana fazia, aquelas grandes reuniões que a Juliana fazia. Mas o problema é que aquilo lá acabou não sendo institucionalizado e é um problema não institucionalizado porque acabou o governo, as reuniões acabaram totalmente. Então, o que a gente tem? A gente tem uma série de órgãos sem uma efetiva coordenação, porque eu acho que a Senacom confunde hierarquia com coordenação. A Senacom muitas vezes acha que manda, mas ela não manda, ela não tem poder hierárquico nas outras entidades. E aí acontecem coisas estranhíssimas, que é, você assina um documento na Senacom e um PROCON ou MP acham que aquele documento não vale. E se você partir do princípio que não existe hierarquia entre Senacom e outros, aquele documento realmente é um documento que não tem a chancela do Sistema Nacional de Defesa Consumidor. Então, eu acho que a gente teria que buscar e acho difícil conseguir isso, mas é uma profunda discussão de como se organiza um Sistema Nacional de Defesa Consumidor. Mas eu não vejo sinais de que isso está acontecendo. Pessoalmente, não vejo sinais de que isso está acontecendo, o que dá em sejo a grandes distorções para todos os lados. Então, a gente tem PROCONs muitas vezes que exageram, a gente tem PROCONs muitas vezes que se ausentam, a gente tem PROCONs que atuam com entendimento enquanto um outro PROCON atua com outro entendimento, para uma empresa isso gera uma insegurança. Então, eu acho que o universo, eu diria para vocês o seguinte, se vocês se sentem inseguros, aqui nós estamos com um grande setor empresarial, se vocês se sentem inseguros diante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, vocês estão conscientes, porque o sistema realmente não gera segurança, o sistema não gera segurança, você pode assinar um TAC com o PROCON, outro PROCON não entender que o tema deveria ser solucionado de forma diferente e entrar, por exemplo, ou o Ministério Público pode não concordar com esse TAC e entrar com uma ação civil pública e assim por diante. Então, os temas muitas vezes não têm fim, os temas não têm fim. Isso poderia ser resolvido com uma excelente organização do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e ali seu fórum político que geraria segurança jurídica. Mas isso na prática não aconteceu, eu diria que o Conselho hoje está gerando mais insegurança do que sem o Conselho. Pelo menos é a minha impressão que eu tenho, porque ele está criando um clima muito ruim de discussão dentro das entidades de defesa do consumidor. Última recomendação, repetindo uma recomendação que eu já falei, o que eu monitoraria se eu fosse uma empresa? Eu monitoraria o que o MPcom está pensando, o que o Conselho dos Defensores Públicos está pensando, o que a Procons Brasil está pensando e, claro, o que a Senacom está pensando, porque a tendência, existe uma tendência da Senacom ter uma influência grande nos Procons. Existe uma tendência da Senacom ter uma grande influência quando ela estabelece certos entendimentos, etc. Mas esses entendimentos não vinculam os Procons. Ainda bem, porque muitas vezes a Senacom está tendo alguns entendimentos muito estranhos e que geram mais insegurança do que segurança. Vitor, não sei se eu atendi o que você pediu, ou se eu mais baguncei do que... Mas, assim, no fundo, eu estou dizendo para você o seguinte, se vocês se sentem seguros, é isso mesmo, entende? É isso mesmo. Eu achei essa foi a melhor frase de finalização, se você está inseguro, você entendeu. Você entendeu. Se você está inseguro, entendeu. Acho que essa ideia, o Rodrigo vai falar um pouquinho mais voltado para o Procons São Paulo, mas eu acho que conseguiu, com a sua fala, dar uma dimensão do sistema, das dificuldades do sistema, implementação do sistema, a comparação do sistema com outros sistemas, meio ambiente, saúde, alguns caminhos que já foram trilhados, que podem ser seguidos e um pouco de como, não só quem está na área jurídica, mas ouvidoria, a área de relacionamento com o órgão de defesa do consumidor, entender um pouco esse sistema e achar a melhor forma de lidar com ele, de entender a posição da Senacom, entender a posição do Ministério Público, dos diversos Ministérios Públicos, dos diversos Procons, das entidades civis, da Defensoria, quem convive no município tem ainda as questões das DECONs e essa relação de Ministério Público e Defesa do Consumidor. Acho que a gente não tem, infelizmente, a proposta dessa conversa era ter uma dimensão de quais são os problemas. Eu queria chamar o Rodrigo, mas nesse meio tempo também deixar o microfone aberto ou quem preferir digitar tiver alguma questão para trazer, por favor, é só trazer. Enquanto isso, eu peço para o Rodrigo se preparar. Mas então, só antes de a gente passar a bola, Rodrigo, não sei se alguém quer levantar alguma questão, senão a gente passa para você e a gente sai com essa segunda parte. Mas, Marcelo, foi eu que trabalho um pouco com esse tema, sempre aprendo e reflito muito sobre as suas colocações. Para quem não sabe, eu sou assistente do Marcelo Sodré, já faz 20 anos na PUC. E é engraçado porque é um assistente que discordava muito do professor, então ninguém entendia como que o professor tinha um assistente que discordava dele, às vezes. Mas eu acho que é um espaço que a gente tem para refletir muito e acho que graças a essas reflexões que eu consigo entender um pouco direito do consumidor. então eu queria agradecer muito, Marcelo, você por essa fala e... Você é meu assistente e é a piada final, não é? Não, até hoje. Mas, pessoal, então se ninguém tiver nenhuma fala, Rodrigo, a gente está com um tempinho justo e aí eu passo para você. Ótimo, bem rapidamente. Obrigado, Vitor, professor Sodré, é um prazer e agradeço que amanhã tenho aula do Sistema Nacional na pós-graduação e acabei de preparar a minha aula. Queria agradecer ao senhor aí porque já me facilitou a minha vida. É um prazer, como eu falei para o Vitor, que era um prazer muito grande dividir um painel com o senhor, professor, que é uma pessoa marcante, viva, viva no sentido de atuante aqui no Procon São Paulo, no direito do consumidor e para nós sempre uma referência. É um prazer muito grande esse evento e dividir o painel com o senhor. Eu sou aluno da professora Cláudia Lima Marques, então atinjo um céu de constelações que nem imaginava. É um prazer, obrigado. E, Vitor, agradeço a sua equipe em nome da Stephanie que correu para dar tudo certo. Parabéns para o seu time, para o time do evento, uma organização impecável. A gente que participa de muito evento às vezes fica muito perdido. O seu foi preciso, correto. Nesse caso, todas as garantias do consumidor, tenho certeza que foram atingidas. Agora, o cumprimento da oferta, o professor Sodré já fez 99%, 1% eu vou fazer aqui. Legal, Vitor, eu preparei alguma coisa bem sucinta aqui para nós. O professor Sodré falou bastante dessa parte do sistema que é importante. Eu vou trazer um pouquinho para o que é o Procon e entendo que no tempo estabelecido por nós vai ser suficiente para a gente fazer esse bate-papo. Então, vou tratar muito aqui, Nossa Casa Propon São Paulo. O Procon São Paulo é uma fundação, uma fundação ligada à Secretaria de Justiça do Estado. Ela está organizada com o Conselho Curador, com a diretoria executiva, seis diretorias adjuntas, uma assessoria executiva, uma assessoria técnica, os nossos escritórios regionais e hoje, perto de 380 propôs municipais conveniados com a fundação. Esse número é provável que até o final do ano a gente chegue aos 400 municípios e não aos 645 porque tem muitos que são pequenos, então não faz sentido, vão criar algumas regiões. Mas a meta da gestão do Dr. Capriaz aqui é abranger todo o Estado com a participação do PROCON municipal conveniado com a fundação. Muito bem, essa, falei de PROCON, expliquei ali bem rapidamente a nossa formação e trago para a diretoria de atendimento que é onde eu faço a gestão aqui desse time, é o time que recebe as reclamações, são 3 mil reclamações por dia, então não dá para dizer se é o começo, se é o fim do processo, se é o coração, se é o cérebro, enfim, é aqui que se processa tudo o que acontece, toda a entrada aí do PROCON. e aqui a diretoria de atendimento conhecida aqui como DAOC, nós temos como atribuição o atendimento das consultas, hoje pelas redes sociais tomaram um vulto gigantesco, o telefone que nós, pela pandemia, nós ficamos suspensos às atividades do telefone, mas é um canal muito utilizado, fazemos o registro das reclamações, que é a CIP, acredito que as pessoas estejam familiarizadas com esse termo, e não tendo sucesso a CIP, o registro da reclamação, a reclamação onde a gente se divide ali na TNF, que é a notificação, ou as audiências de conciliação, em linhas gerais, é um pouco isso que a gente trata aqui nessa diretoria. A nossa estrutura são 208 servidores, estagiários nós estamos com menos porque houve uma determinação do governo para suspensão de contratação, precisamos retomar nossos estagiários, 10 supervisores, 5 coordenadores, 4 assessores e um diretor que é esse que fala nesse momento. A diretoria de atendimento, seguindo o que o próprio código diz, claro, nós estamos divididos em 5 áreas e essa diretoria tem mais uma atribuição, então, serviços essenciais, onde está a telefonia, energia elétrica, gás, internet, os serviços privados, onde estão as áreas de turismo, academia, show aéreas, o grande setor que trabalhou na pandemia foi de serviços privados, produtos onde estão as relações de comércio eletrônico, assuntos financeiros, os meios de pagamento, seguros, bancos, a área de saúde, nós agregamos educação porque também durante a pandemia aumentou muito essas reclamações, então, tivemos que segregar um pouco o assunto e o núcleo de atendimento de supervividades também faz parte da estrutura dessa diretoria, então, são seis áreas, são seis assuntos que são tratados por esse time que vocês viram aqui, mas dentro das áreas são os assuntos que são tratados, então, alimentos, como o professor disse, alimentos hoje é uma discussão muito grande, as embalagens que dizem que trazem um produto como mel e não trazem mel, essa discussão nessa informação e rótulos, na área de saúde os problemas de cobertura dos planos de assistência, produtos eletrônicos os problemas de não entrega, todo mundo sabe, é uma deficiência nacional comprar e não receber, a área de serviços, nós tivemos muito problema aqui com móveis, sofá, também não conseguiam entregar no prazo, entregavam com vício, foi um assunto que foi muito forte aqui nesse começo de ano, e assuntos financeiros e, claro, nós tivemos aí os golpes, tivemos aí os empréstimos consignados, foi uma grande área também que gerou muita discussão, muito assunto. Bem, em 2019 quando assumimos a gestão, o atendimento principal da diretoria era o presencial que ainda existe no Copa Tem, oito escritórios distribuídos pela periferia do estado no SICS, o telefone era o meio de canal e ali a gente começou o processo sem papel, o processo totalmente digital aqui dessa diretoria. Esse era o cenário, eram 600 reclamações por dia, 200 e algumas pelo Copa Tem e o restante pela internet. Então, 600 por dia hoje para 3 mil. Em 2021, hoje a gente tem uma plataforma toda digital, as redes sociais é um grande canal de comunicação, estabelecemos um novo fluxo de atendimento, estabelecemos também algumas ações de orientação, fomos aos aeroportos, fomos às rodoviárias, prestar atendimento ao consumidor, participamos muito ali da falência da Avianca, fizemos plantões lá no aeroporto, não equipos de fiscalização, a de orientação, intermediando aquela solução, buscando embarcar o passageiro, buscando ver atendida ali aquela situação naquele momento. Então, eventualmente, ainda fazemos essas ações e agora vamos retomar pós-pandemia. E uma das grandes inovações que a gente trouxe foi efetiva relação com o fornecedor, que nós vamos falar um pouquinho adiante. Bom, aqui números de 19, 20 e 21, esses números de 21 estão até abril, o número de 21 de 180 mil atendimentos, já estamos perto dos 500 mil atendimentos, isso concentrado, claro, pela internet. Então, é uma evolução bastante grande. Hoje, na metade do ano, eu fiz praticamente o ano inteiro de 19 e com certeza nós vamos atingir números maiores do que de 2020. Tem uma distribuição aqui, lembrando que é de abril, pode-se projetar essa variação de 180 para 500 e distribuir ela, nós não erraríamos o número porque não houve uma grande elevação. Hoje, Vitor, essa diretoria tem tramitação 118 mil processos, considerados que 70% está em fase de SIC. Então, nós temos aí um volume bastante interessante. Se a gente dividir o número de processos por ano por servidor, cada servidor numa conta grossa faz de 5 a 6 mil processos por ano e aí só tinha uma solução, automação. O Rodrigo, só colocar um tema aqui para você de cara e na sua fala se você puder abordar. A gente viu as concentrações nos temas, mas o que eu queria também entender junto da sua posição na DAOC é porque a DAOC trabalha com a diretoria de fiscalização. Se eu não resolver aí a fiscalização atua, fiscalização atua independentemente, porque a questão é a seguinte, às vezes tem uma análise por parte da sua diretoria, análise de atendimento e a expectativa natural é, bom, se eu atuar junto com a DAOC e resolver os problemas, eu não vou ser multado. E às vezes quando acontece de ser multado, aí fica todo mundo chateado, mas eu fui lá, falei com o Rodrigo, tentei resolver e não adiantou e ainda assim fui penal. Como que é, dentro desses temas que você está falando, essa relação com a diretoria de fiscalização? Adianta eu conversar com a DAOC? Não adianta? É o melhor caminho? Claro, eu tenho a questão do foco do consumidor, mas entender essa atuação das diretorias do ProPont também é um ponto relevante. Legal, eu tenho aqui, no final eu tenho uma, eu vou deixar um pouquinho mais com a frente, mas vou te responder, bem colocado. Está registrado aqui, já vai, não, se não, vai fazer sentido. Muito bom, então, aí foram as temáticas, né, claro, ano passado, como eu disse, o serviço, a pandemia foi, a área de turismo, educação, foi um grande boom, nesse ano aqui nós estamos muito atentos ao que aconteceu no mundo digital, né, então, e a concentração grande agora é o roubo de celulares, as fraudes que são aplicadas com esses roubos, as questões ambientais que recentemente, com a alteração do código, o ProCol de São Paulo tem feito um trabalho de combate à venda irregular e legal, né, de madeira, e o consignado, é pauta, esses são os assuntos que, diferente talvez do que, agora faz sentido, né, do que o professor colocou, ficar atento às tendências que se encaminham pelas entidades ali nomeadas, o ProCol, ele tem uma coisa mais do dia, né, uma coisa que aconteceu agora e vai se trabalhar com o reflexo do que está acontecendo, né, nós estamos tentando mudar um pouco, esse sistema vai permitir, inclusive, que o servidor esteja mais voltado para as questões conceituais, análises de julgados, para a gente poder ter alguns entendimentos. Muito bom, o nosso novo sistema, o novo sistema de atendimento diferente do outro, né, não sei se todos estão ambientizados ao longo do sistema, a ideia dele é, a automação, tirar o, tirar o, o servidor do trabalho burocrático e de massa, né, então, antes, toda a CIP que entrava, ele lia uma por uma, ele arrumava o texto, ele pedia documento e mandava para a empresa, nós éramos um grande saque das empresas, só que nós tínhamos duas opções, ou a gente mandava essa fatura para as empresas, vamos terceirizar aqui o serviço, ou eu contratava mil servidores, nenhuma das duas alternativas, claro, uma brincadeira, serviria, serviria e não conseguimos também o concurso, então, não tem como, né, a demanda do jeito que aumentou, a gente processar uma reclamação por um, então, as grandes empresas, as empresas que têm repercussão principalmente nacional, elas entram no fluxo que você vai encontrar um servidor no final do processo, como assim no final do processo? A abertura da CIP pelo sistema, ele registrou a CIP, do jeito que ele registrar, ele vai colocar um e-mail e essa reclamação vai cair dentro do sistema, lá na caixa de entrada do fornecedor, aí ele vai abrir, ele vai responder e o consumidor tem acesso a resposta dele. Feita a resposta, ele dizendo que não foi atendido, o robô gera a abertura da notificação e notifica a empresa. Então, eu falei aqui, nós vamos falar um pouquinho de prazo, mas vamos entender primeiro a sistemática. Então, abriu a reclamação, notificação automática, a empresa respondeu, o consumidor diz não atendido, abre-se uma abertura de reclamação automática, dispara uma TNF para a empresa novamente se manifestar. E aí vem as duas grandes novidades do sistema. Primeira, o consumidor se manifesta na segunda fase. Nós tínhamos um volume gigantesco de assuntos resolvidos que o técnico tinha que ler todos os processos e ele entendeu resolvido ou não, não faz sentido nenhum. Se a empresa resolveu o problema do consumidor, fim, acabou. Então, o que aconteceu? O consumidor passou a se manifestar na segunda fase. Se ele disser atendido, o robô arquiva e finaliza e acabou. Se ele disser não atendido, vai para a fila de um técnico que vai ler todo o processo e ele vai decidir se realmente é uma reclamação atendida ou não atendida. A outra grande novidade são as audiências online. Então, nós estamos fazendo um credenciamento aqui em São Paulo de 500 a 600 conciliadores formados pelas escolas conveniadas ao CNJ para que possam fazer audiências de menor complexidade. Quais são? Produtos. Então, 35. A entrega, devolve o dinheiro ou uma carta de crédito. Não tem sentido você não resolver isso de uma forma rápida e muito objetiva que é o que o código dá. Então, com isso, com esse grupo, nós vamos conseguir fazer de 8 a 10 mil audiências por mês. Isso vai escoar, vai tirar grande parte do trabalho burocrático. E por que audiência? A audiência tem 90% de solução. Nós fizemos um piloto aí com audiências, o índice de solução foi, nem sim, é muito interessante. e eu acho que é o momento realmente de se fazer um acordo quando você tem uma audiência. A letra fria do papel muitas vezes não traduz e não chega a lugar nenhum. Então, a gente incentiva muito essa modalidade e quer muito fazer as audiências online. Nós estamos com 500 e com uma projeção de julho do ano que vem chegar até mil conciliadores que vão receber uma diária podendo participar uma ou duas vezes por mês para não virar todas as questões que vocês imaginam. E ele, com isso, a gente tem um volume muito grande para a tratativa de casos por audiência. Muito bem. O que esse sistema trouxe de vantagens para o consumidor? O atendimento online. Ele não sai da casa dele, ele faz o celular. Outra frente que nós estamos abrindo são instalação de postos de registro de reclamação em 53 delegacias de polícia aqui na capital. O projeto também chega a 10 estações de metrô e da CPTM. Isso de registro de reclamações. Mas o online ainda é o grande foco deixando o presencial claro para aquela pessoa que não tem acesso à internet, dificuldade e que gosta do atendimento presencial. Isso não vai acabar nunca. O sistema trouxe uma oportunidade de interação que foi o que a gente trabalhou muito, Vitor, que era em toda fase você ter um ambiente onde o consumidor e o fornecedor vão conversar. Essa é a grande vantagem. Você pode trocar mensagens. A gente queria fazer a princípio até nas cores do WhatsApp, mas aí a gente não prevalecer na nenhuma empresa. Quando tivermos o nosso azul para fazer o chat do bate-papo para que haja o máximo possível essa interação com o consumidor. Isso foi uma grande novidade, isso foi uma grande facilidade e a gente tem percebido o resultado. O consumidor não é vitor. Pois não. Rodrigo, só pegando um gancho nessa questão de interação, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, duas dúvidas. Se as empresas são obrigadas a entrar no nosso sistema e o segundo ponto é, e se o consumidor não se manifesta? No GOV, a gente tem a questão que é a seguinte, às vezes o consumidor resolveu, ele nem vai entrar mais no sistema. E o que impacta isso? Impacta no indicador, porque no GOV tem aquele indicador de satisfação. E aí muitas empresas são obrigadas a colocar uma equipe de similar a um pós-venda para ficar ligando para aquele consumidor, para pedir para o consumidor entrar no sistema e avaliar o atendimento porque aquilo vai refletir na nota, sendo que o consumidor já foi atendido e o próprio não retorno dele já seria uma devolução. Então, como isso impacta até mesmo numa decisão de estrutura das empresas que é, se o consumidor não voltar, o PROCON vai dar como resolvido, mas se o PROCON voltar e dar uma nota, além de resolvido, eu vou ter uma nota de satisfação que é bom para o meu indicador, de repente eu vou ganhar um selo, vou ganhar alguma coisa assim. Se você puder falar um pouquinho disso também. E aí o que acontece? Duas coisas. O tempo todo o consumidor vai receber SMS do sistema dizendo, o fornecedor se manifestou, você tem 10 dias, você tem 9, você tem 8, você tem 7, 5, 4, 3, hoje é seu prazo. Então, ele recebe SMS e nós vamos ali fazer uma comunicação do bem aí para que ele venha ao sistema se manifestar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o incentivo disso que você acabou de falar da empresa pedir para o consumidor fazer a manifestação de resolvido no cômputo da classificação do selo empresa venda do consumidor. Então, nós estamos fechando aqui algumas critérios que eu estou estabelecendo, apontando aí algumas coisas importantes para que justamente o consumidor que se manifeste, a manifestação do consumidor como resolvida, ela vai ter um peso maior do que abaixado pelo sistema com aquele cara que foi embora. Então, nós estamos calibrando isso e a recompensa para a empresa vai ser o selo. Vai ser um fator a mais numa somatória objetiva para a manutenção do selo. Então, esse hoje o que é uma busca de indicador vai passar a ser um movimento para a manutenção do score da empresa para o selo. Então, nós estamos trabalhando nesse selo e já já nós vamos ter grandes novidades e talvez o encontro desse com o doutor Capês enfim, para fazer uma apresentação dessas vantagens que o selo vai trazer. Quanto à obrigatoriedade, nós vamos colocar todos os serviços do Procon numa única tela. Denúncia, denúncia de maus tratos de animal, denúncia de madeira, denúncia de carne estragada, registro de reclamação, bloqueio de telemarketing, todos os serviços vão estar num único ambiente assim que o consumidor fizer o seu login. e todas as entradas vão ser por aqui e depois vão ser distribuídas. Então, num único lugar ele vai usar todos os serviços do Procon. Ele ganhou tempo, nós tínhamos aí a nossa meta agora, se você contar os prazos, falando agora, 10 dias do prazo para si, os prazos do consumidor agora também são os mesmos, 10, abertura da reclamação mais 10 e para o consumidor mais 10. Então, em 40 dias a nossa meta é ter um processo encerrado aqui nessa diretoria. Isso, na verdade, é um sistema que o robô controla a data, eu não altero, não tem mais prorrogação de prazo e em 40 dias encerrou essa tratativa. Hoje, nós temos processos por mais de um ano aí tramitando, isso chegou ao seu fim. Agilidade, as audiências online, então as pessoas têm uma grande dificuldade, não faz sentido, o cara registra uma reclamação no celular e você fala para ele vir fazer uma audiência aqui na barra funda, não faz sentido nenhum. Então, as audiências online e a escola muito mais agregada a essa diretoria e também outro requisito para o selo, a parte de fornecer educação para o consumidor. A gente vai usar muitos, muitos instrumentos para educar o consumidor no uso, tanto no uso da plataforma quanto aí dos seus deveres e obrigações. Bom, para o PROCOL, nós conseguimos eliminar o serviço de massa manual, era uma loucura, não tem mais papel nessa diretoria, os processos de, era uma insanidade você tratar um por um, nós tínhamos filas de 15 mil processos para ser abertos, eliminamos o papel, a gente consegue hoje com os painéis de BI, eu sei, nesse momento, o ticket médio da reclamação no PROCOL online, eu sei o assunto mais reclamável, então eu sei, por exemplo, agora que o maior problema de comércio eletrônico é não entrega de calça jeans para a mulher, então assim, a gente conseguiu hoje fazer um monitoramento muito interessante, né, para a gente aí começar, a vir pro professor Soberto, a trazer um pouquinho o servidor do PROCOL para a discussão de política pública, então a gente quer mostrar para a empresa que o problema dela, como se ela nos houvesse, mas falar para ela que ela precisa mudar a política de entrega de calça jeans para ter algum problema, claro que eu estou fazendo uma analogia a outros serviços aí, né, inclusive conseguir monitorar a concentração por região, então se pela internet eu começo a receber uma reclamação por uma varredura de CEP, eu vou saber que existe um problema de telefonia em Arassatuba, por exemplo, que a gente não conseguia saber antes, né, isso online, enfim, esses são os relatórios, ele, eu tenho uma palavra errada, perdão, ele precisa dedicar tempo para o relacionamento do fornecedor, nós vamos falar a seguir, e nós temos uma meta para esse ano dessa diretoria, que é o aumento do índice de solução, então índice de solução, Vitor, não é mais problema sobre a empresa, é um problema meu também, principalmente em segunda fase, eu estou fazendo um trabalho aqui muito forte, manobrando um navio aqui no canal do Panamá, sem esbarrar na lateral, para conseguir quebrar todos os paradigmas, trazer aqui as empresas para a gente conversar, porque eu quero índice de solução, eu não posso aceitar que o índice de solução, por exemplo, de assuntos financeiros em segunda fase seja 23%, é melhor parar, não posso tratar de uma demanda que em segunda fase eu resolvo 20%, então a gente precisa mudar principalmente o nosso relacionamento, e aí, o que talvez nos interesse mais, é as vantagens para o fornecedor, e respondendo, começando para a sua pergunta, é obrigatório? Não, agora eu vou te dar uma diferença, você, cada CIP, você vai receber um código de acesso, vai acessar e vai responder, se você estiver na plataforma, você enxerga todas as suas reclamações, da abertura da CIP até a publicação no diário oficial, num ambiente só, você vai enxergar toda a sua tramitação, e o sistema vai ser interinado com a fiscalização e com o sancionatório e com a direção executiva, será um único processo rodando todo o PROCON, então, você pode aderir e ter painéis, você pode enxergar todas as suas reclamações, você vai poder tirar, enfim, tudo, claro que com a API você faz isso talvez até melhor na sua tecnologia, mas daqui você vai conseguir ter uma visão muito melhor, ou você vai ficar recebendo e-mail, cada e-mail com código e o dia que alguém não ver esse código é uma CIP que não vai ter resposta, é um processo que vai seguir sem a participação da empresa, então, não vejo muito sentido essa preocupação, o que muda, se você está na plataforma ou não, a reclamação está registrada, continua aqui os números da reclamação, é uma questão da empresa se relacionar com o PROCON de uma maneira ou de outra, ela é notificada para responder da mesma maneira. Nós estamos criando assim um único sistema de atendimento, todos os PROCONs municipais vão usar essa plataforma, todos, inclusive aqui, nós estamos estabelecendo que para empresas de âmbito nacional, as regras de atendimento serão feitas por aqui, por exemplo, vou tomar um exemplo de uma empresa, não vou falar não, empresa de telefonia X, se eu decidi, aqui, eu, que eu digo PROCON São Paulo, decidi que a tratativa dessa empresa é por TNF, por exemplo, todos os PROCONs municipais vão fazer TNF e não vão fazer audiência, por exemplo. Então, nós estamos criando esse conceito único de atendimento e de entendimento também, uma aproximação muito maior do municipal, usando a ferramenta, emitindo ali os nossos entendimentos de atendimento e as nossas regras, principalmente. Podendo, inclusive, que esses conciliadores que eu te falei façam as audiências que estão na pauta do interior. Esse é o momento de construção, esse é onde exatamente nós estamos discutindo conceitos para se caminhar. O que a gente quer? Um único sistema com um único entendimento. Essa é a regra geral. E agora nós vamos fazer isso parar de pé, parar em pé, perdão, com a adequação do sistema para isso. Claro que continua o atendimento presencial lá no municipal, só que com a mesma plataforma. Então, veja, você vai conseguir num único sistema quando você fazer seu login, ver suas reclamações do Estado todo num único lugar. Bom, acabaram os lotes, não tem mais sentido. Eu sempre achei isso uma insanidade, isso, e até é o que se formou, não faz sentido nenhum isso. Eu tinha uma abominação nesse troço, mas acabou. Então, vai ser como o judiciário. todo dia, imagina, Vitor, o juiz segura lá 120 prazos e solta para você na sexta-feira. Isso não faz sentido. Então, acabou isso. Todos os dias vai ter CIP, todos os dias vai ter TNF. Por isso que aderir à plataforma te faz, te permite um monitoramento, ao meu ver, muito mais eficiente. Eu pulei ali a parte de recusa, como no GOV. A gente olhou o SINDEC, olhou o GOV, olhou o Integrado e fez um novo sistema. Abrir uma reclamação, vai ter as opções objetivas para a recusa do atendimento. Isso a gente trouxe agora efetivamente. Como eu disse, todos os protocolos que o Mônica faz, as audiências online, porque a gente percebeu que com isso a empresa conseguiu dar um outro tratamento para a audiência. A gente teve casos aqui que veio preposto, nada contra, o menino não tirou nem o capacete, ele sentou com o capacete na cabeça, com a mochila, sentou, até acordou não, mano. O pessoal está mandando o preposto ficando rápido, está contratando o preposto ficando rápido. O dia que chegou o rap, nada contra, o dia que não era contra o menino. E o menino chegou com o capacete, e era uma grande empresa, não era uma papelaria. Aquele dia eu suspendi e falei que não ia fazer mais audiência, então a gente agora começou a retomar. Com isso, as empresas começaram a perceber uma oportunidade de solução se ela subisse um pouquinho o nível de quem faz as audiências. Estamos construindo o API, o API para que possa ser extraída as informações e tratadas e devolvidas. Isso eu acredito que setembro, outubro, a gente já tem esse API disponível para o fornecedor e nós dispusemos no nosso site um passo a passo para o fornecedor em prints de PDF, de como seria uma resposta. Nós fizemos lá um FAQ, perguntas e respostas que foram mais feitas estão lá também e agora nós estamos subindo os vídeos de ensinando o fornecedor a inserir as suas respostas. Então, isso tudo está ali no meu ambiente. Eu confesso, Vitor, que eu estou mais ambientizado, não com o Zoom, com outra plataforma. Eu vou colocar depois o link aqui para você de onde está isso no site. apertar alguma coisa aqui e acabar na apresentação. Mas eu ponho o link, mas nós estamos construindo um ambiente para passo a passo, pergunta e resposta e vídeo, para facilitar a vida do pessoal também. Essa adesão, Vitor, ao sistema, nós estamos criando um ambiente que a empresa vai entrar lá, vai inserir seus dados e a partir daí ela faz parte do nosso banco. Hoje, o nosso banco de dados tem todo o PROCON, Secretaria da Fazenda do Estado, nós estamos interligados aí e nós estamos consultando todas essas informações para localizar os fornecedores. Porém, a empresa vai poder vir, inserir ali os seus dados e fazer o seu registro de comunicação com essa diretoria, com a fiscalização, com o sancionatório, você vai ter um ambiente lá onde você vai poder indicar todos os seus contatos para cada diretoria também num único lugar. mas nós estamos passando isso também para o fornecedor, a responsabilidade do fornecedor. Os dados que ele inserir lá e dar como verdadeiros, eu não tenho como ficar checando. O ano passado, nós habilitamos 34 mil fornecedores. Não tem como a gente fazer isso um a um no braço e na unha. E ali, Vitor, eu falei que ia responder para você, você perguntou aquela questão da fiscalização, eu vou chegar nela, da obrigação... Rodrigo, só uma dúvida do que você está... colocando aí. Primeiro, só eu tenho ouvido de muitas empresas que participaram do Piloto, com você, um elogio sobre a plataforma, sendo que realmente vai facilitar muito a operação. Então, acho que eu... acho que você já deve ouvir muito isso presencialmente, mas só compartilhando aqui com todos que estão participando. Até porque muitos ainda oferecem algumas resistências em adesão por conta de questões operacionais. A minha dúvida, depois só desse elogio, é como é que isso fica com relação à integração com o consumidor.gov? Ainda são coisas diferentes? Não? Enfim, e aí deixando essa segunda parte para você, porque uma outra preocupação que eu vi de algumas empresas também é o medo de queda do... Eu até vi aqui do... E essa, estou imaginando que a gente tem solução aqui, é uma queda nos indicadores. Então, como é que você responde essas questões? Legal. Aqui, primeira coisa, a empresa que construiu o sistema tem um contrato de manutenção de dois anos. E esses dois anos vai servir para ouvir o fornecedor e adaptar a ferramenta para ele também. Primeiro, nós olhamos para o PROCON, o que era bom para o PROCON. Depois, o consumidor e o fornecedor também, esse player, vai ser atendido nesses dois anos. Então, primeira coisa, o sistema, ele é orgânico, ele está vivo, ele vai montar, ele vai mudar. Então, nós vamos aprender junto e nós vamos conduzir esse sistema da melhor maneira possível. Nós aqui, o São Paulo vai trabalhar nesse sistema. O consumidor em Portugal, nós continuamos como ali aquele gestor, enfim, utilizando, o consumidor continua utilizando, a gente continua acessando os painéis, mas a nossa plataforma de trabalho é esse sistema de ponta a ponta. Não existe outro e os municipais vão usar esse sistema e nenhum outro. Então, esse é o primeiro ponto. É importante se dizer, então, não abandonamos o GoF, é uma ferramenta que funciona, é uma ferramenta que existe e nós continuamos sendo os gestores do GoF. O importante, o final de todo o nosso sistema, nós estamos construindo um Power BI que vai disponibilizar todas as informações para construção de política pública, para visualização de números, enfim, tudo aquilo que se pretende e se precisa da publicação dos números. Tentamos, de alguma maneira, integrar isso, mas ainda é um pouco difícil fazer essa integração com o sistema Senacone para que possam, as informações estarem todas juntas. Ao final do processo de São Paulo, um Power BI que você vai poder virar de ponta a cabeça e achar o número que você quiser. Então, esse é o principal. Aqui, Vitor, nós tivemos uma entrevista da Consumidor Modelo e eu fiquei na dúvida se eu ia ser demitido ou se eu ia ser promovido, porque a entrevista falava novo sistema do Procon derruba índice de solução. Pô, que bom! A gente construiu um sistema dois anos e meio para falar que o sistema derruba o índice de solução. Não é isso. Na verdade, o que aconteceu, Vitor, é o consumidor, ele vem, a dificuldade que o fornecedor tem para falar com o consumidor, a gente também tem. Ou ele mudou de celular, ou ele não atende, ou ele não lê e-mail, é muito difícil falar com o consumidor. E nós tínhamos ali a baixa no atendido, desculpa, a baixa pelo sistema. A CIP emitida com a resposta do fornecedor sem a resposta do consumidor é baixada pelo sistema como atendida. E aí, o que a gente falou? Poxa, mas o que aconteceu aí? E algumas empresas, Vitor, era ruim para o Procon, que algumas empresas colocavam como resposta assim, requisito a dilação de prazo de 10 dias. Aí o consumidor não se manifestava e era baixada como atendida. E baixa pelo sistema. Eu sempre achei esse prazo esquisito. Por que o índice de solução vai cair, Vitor? Porque a gente começou a mandar o SMS para o consumidor se manifesta, se manifesta, se manifesta, se manifesta. Com isso, ele retorna ao sistema inclusive para dizer não atendido. Então, para quem tinha os números com a baixa do sistema, que a gente mediu uma época aí, variava entre 30% e 40%, que é bastante, poderia ter uma queda. Se você falar, vamos dividir, se você falar que 50%, a empresa ia ter uma, o avião dar aquela balançada. Eu falei, olha, então, levem para dentro da empresa que os números tendem a ter uma balançada que nunca houve. E vocês já sabem por quê. Por quê? Porque o consumidor está se manifestando. E vice-versa, porque ele também se manifesta atendido e aí vai ter um índice, vai ser um computador interessante para o selo, e ele vem com uma curva também do não atendido. Então, esse é o principal motivo dessa queda do índice de solução. Porque ele começou a se manifestar. E na segunda fase, quando ele se manifesta, ele dizendo não atendido, vem para a mesa do técnico que vai decidir se aquilo realmente é atendido ou não atendido. Então, na segunda fase, o consumidor se manifesta, mas o técnico vai decidir. Vitor, muito cuidado. Eu preferi chamar tendências para não dar um outro nome, né? A CIP de hoje é a TNF que é amanhã. Tem empresas que estão falando assim, pô, mas eu respondi já essa CIP. Não, querido. Já virou. É uma TNF. Se você demorou 10 dias para responder, tem consumidor que está online e já dá não atendido. Então, 10, 11, em dois dias voltou para a sua mesa com uma TNF. Aí você fala, pô, mas a resposta eu já fiz. Então, cuidado. A CIP de hoje é a TNF, a CIP não atendida de hoje e a TNF de amanhã. E as empresas começaram a perceber, pô, já ouvi falar desse assunto. Não, é o assunto da semana passada. Então, cuidado. E aí, Vitor, eu digo que, eu tenho dito isso para todas as empresas, precisa melhorar a qualificação de quem atende o PROCOL. Precisa melhorar a qualificação. Não dá mais para, eu entendo, é massa, é o Brasil inteiro, não dá mais para ter um time despreparado, não dá mais para, sabe, tem que olhar o sistema agora de uma outra maneira, tem que olhar o sistema de uma outra forma, precisa qualificar, subir um pouquinho, ter um segundo nível mais atento, precisa participar do procedimento. Bom, audiência online, índice de solução, vamos fazer audiência e vamos subir os índices, porque na audiência tem muita solução, a gente quer muito, a gente queria ter feito audiência na fase de CIP, mas eu não posso, são 3 mil CIPs que são abertas por dia e nós temos aí uma média de 80%, então, são 20% disso que viram a reclamação, eu não tenho corpo, para, porque a gente gostaria muito de fazer audiência lá na CIP já e encerrar esse assunto, mas a audiência vai trazer isso. E aí, eu começo já a preparar a resposta do que você me perguntou, a aproximação dessa diretoria, né? Se eu disser para você que ela não vale a pena ou que não tem utilidade, amanhã eu começo a procurar emprego. Eu fui provocativo, hein, Rodrigo? Eu sei, estou brincando, eu estou falando isso para você mesmo. Então, veja, apesar de uma brincadeira, é um assunto muito sério o que você disse, hoje, a gente tem uma preocupação muito maior no posicionamento dessa diretoria aqui, justamente para não ter esse reflexo na fiscalização, que eu sei que também tem divergência com o próprio sancionatório. Então, aqui, nós preferimos adotar uma outra linha. E o que é essa aproximação para a da Oc? Nós dividimos aqui, Vitor, a necessidade de quatro etapas a serem cumpridas. Primeiro, atender. Atender, literalmente atender. Alô, eu recebi o e-mail, esse é o atender. O segundo é entender. eu não aguento mais ter resposta de CIP que não tem nada a ver com o que o consumidor pediu. É uma bagunça. Então, atenda, entenda, e aí vem o resolver. O resolver, Vitor, está dentro da política da empresa. Ah, eu não vou conceder isso, eu tenho razão. Ok. Nós aqui não vamos mais fazer discussão de mérito. Fazer reuniões na da Oc para tratar de posicionamento jurídico de decisão do Supremo, não é aqui que vai funcionar. Aqui nós vamos discutir procedimento. Aqui nós vamos discutir formas de resposta e criar evidência. Não dá mais para juntar um print dizendo que da condição meteorológica e dizer que aquilo é, o avião não levantou, porque eu estou pegando exemplo estruxo aqui, o avião não levantou, porque tem um print do iPhone de alguém, de Samsung também, para ficar mais amém, de que o tempo estava ruim. Ou, a empresa junta uma evidência daquela, aquele tique, aquela maquininha que sai da lotérica, né, com os dados do compro... Esquece. Vem, nós vamos... Aqui é um lugar de formalidade e evidência. Quando o consumidor se manifesta na segunda fase, que não foi atendida, o servidor vai olhar todas as evidências juntadas para decidir. Inclusive, dando como atendido aquilo que o consumidor disse não. E aí que vem a importância dessa diretoria, da nossa. Vir aqui, porque nós... Eu sempre cito um exemplo grande aqui de uma universidade, chamar assim, o reclamante... Eu falei, para de chamar o teu aluno de reclamante. Se quisesse, introduz o reclamante, ora aqui, nosso aluno, o aluno... Muda o tom da conversa. Você está chamando ele reclamante, ele já está bravo, você fala que ele está reclamando. Muda esse... Vem aqui, vem entender. E aqui, Vitor, a gente tem reuniões que eu pego casos, eu não fico demaneando, a gente pega casos com FA e faz estudo de caso. Olha o que você respondeu aqui. Olha o que você respondeu aqui. E quando vem o nível, o segundo nível, nessa reunião, ele fala assim, não acredito que eu... Está aqui, você que assinou, inclusive. Eu já fiz isso diversas vezes. Então, essa diretoria é para formalidade, melhora de procedimento e qualidade de evidência. Se você der qualidade de evidência, tem grande chance da sua solução, do seu índice de solução melhorar. Claro, com isso, eu tenho gênios aqui. Grandes, grandes aprovados em primeiro lugar do concurso estão nessa diretoria. Pessoas que vocês conhecem aqui, Renata, Picelli, Woodson, Adelson, caras fora da curva. Eu preciso que esses caras estejam pensando e não contra o C, contra o B. E aí é a hora de a gente criar os grupos de trabalho, as câmaras técnicas, para fazer discussões institucionais de entendimento. Então, aqui a gente está cada vez mais preocupados com formalidade, preocupados com qualidade de resposta e evidência. Vamos discutir um dia se aquele cupom que foi compartilhado no WhatsApp sem o CPF, precisa cumprir sua oferta, não precisa. Claro, vamos bater papo, vamos discutir. Podemos provocar uma discussão aqui? Claro que sim. Mas, o grande trabalho dessa diretoria é a formalidade. E aqui, a gente tinha até uma ideia, não vamos fazer isso, claro, de mudar o nome dessa diretoria. E essa é uma diretoria de relacionamento com consumidor e fornecedor. A gente quer fazer esse papel da harmonização que está lá no código. A gente quer fazer esse papel da conciliação. Então, aqui é resolver o problema do consumidor. E aí, se você tem uma tese que você defende porque você tem um respaldo legal, aqui você não vai encontrar a decisão institucional. Ela precisa ser institucional, Vitor. E para isso, as câmaras técnicas, as súmulas que vão ser editadas, ela tem um papel fundamental. O sistema vai permitir que as pessoas saiam da burocracia e comecem a pensar. E aí, eu entendo que começa um alinhamento de entendimentos disso que você falou. Hoje, a tendência daqui é, dessa diretoria é, não ter reclamação fundamentada não atendida. Eu estou obcecado em contrafazer essa baixa. Eu não aceito baixa não atendida. Não aceito, claro, se houver consonância do outro lado. E aqui, só para terminar a linha, senão as meninas vão falar, olha, ele se perdeu aí. O resolver dentro dessa ideia, porque, Vitor, eu sempre falo para o pessoal, olha a minha dificuldade. Eu olho para a câmera, leio o slide, raciocino, falo e respiro ao mesmo tempo. É muita coisa para um homem. As meninas aí conseguem. então, me desculpe. E para finalizar, o resolver, o garantir. Vitor, não dá mais para fazer acordo e não cumprir. Não dá mais. Então, promete, cumpre na CIP, na PMF, não resolve, faz audiência, não resolve de novo. Vem aqui, resolver efetivamente. Efetivamente. Então, essa linha do atender, entender, resolver e garantir é o fundamental. Garanta que a sua linha toda foi cumprida, foi atendida. E aí, Vitor, eu faço um convite? Vamos melhorar? Vem para cá, vamos conversar. Nós estamos buscando aqui os encaminhamentos para fiscalização que você falou, Vitor. vão ser encaminhamentos de ofício. Então, nós vamos fazer todo um tratamento do que se vai para a fiscalização. A ideia é que aqui tenha uma apuração e não mais um envio aleatório de registros de reclamação que sejam levadas à fiscalização, as fundamentadas não atendidas, que a gente possa concentrar esse tipo. claro, hoje, tem empresas aqui que nós vamos reunir cítulos e já vão tomar uma atuação porque não vou esperar uma reclamação fundamentada. Claro, continue igual. O que estamos buscando é a concentração das atuações dessa diretoria consolidadas e enviadas para a fiscalização num grupo de fundamentadas baixadas não atendidas. E aí, aquela empresa que vai estar próxima, aquela empresa que vem a conversar, que tratar, nós podemos aí, claro, defender o consumidor, a nossa visão, todas as garantias que nós entendemos, mas uma grande chance de ter um outro número, uma outra realidade. As fundamentadas não atendidas, elas estão à disposição da fiscalização. Se ela quiser perguntar empresa X reclamação tal, eu tenho, eu descarrego esse caninho lá para ele. Ele pode vir aqui buscar e eu posso mandar para ele. Então, o fluxo, ele vai ser entre diretorias. E aí, nós vamos caminhar a tendência que se encaminhe as reclamações fundamentadas não atendidas. Eu não estou repetindo aleatoriamente. Não impede do envio, de CIP, envio de qualquer outro registro que tenha sempre feito aqui. e fico convite, Vitor, vir tomar um café. Eu sempre deixo aqui no slide, minha maquininha de café está aqui. Então, agora estamos voltando, estou sozinho na minha sala e estou sem máscara, mas ainda que não presencial, virtual, a nossa equipe, eu tenho pelo menos de 7 a 8 remeões por semana com fornecedores. Os grandes magazines estão aqui, as grandes empresas de varejo estão aqui. sentimos falta de alguns outros segmentos do mercado, mas os serviços estenciais estão muito presentes aqui, água, luz, gás, telefone, internet, muito presente. Algumas ausências, porém, a gente entende que existe uma cultura de Procon, existe toda uma nova dinâmica de mercado e um sistema novo que chegou. Vitor, eu não quero esticar mais para não avançar no horário, eu falaria muito mais, você sabe que esse mal bom que nós professores temos aí, eu passo para você antes de fazer qualquer menção final, a princípio era isso, não sei se você me perguntou algo que eu vou repetir. Foi ótimo, Rodrigo, foi excelente. Foram dois temas espetaculares, o tema que o Marcelo abordou, o tema que você abordou, a forma de abordagem, além de serem temas que se complementam, vocês foram muito precisos e gentis de compartilhar informações que só tem realmente quem está nesse dia a dia, quem vive isso. Então, queria te agradecer muito, a gente definiu um tempo curto para essas conversas, você vê que a gente está aqui uma hora, era uma hora e meia, a gente avançou um pouquinho, mas ainda assim foi muito aquém do que seria o desejável. eu antes, muitos que estão participando aqui eu conversei para tentar ter uma ideia das dúvidas e já poder colocar essas dúvidas sabendo que o tempo era curto, mas eu deixo aberto, enfim, aqui a gente está no finalzinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma manifestação, se não, você deixou a brecha, tem lá o café para dar ok, cuidado com o que você pede, que isso será e uma coisa que você falou, que você acabou com o papel, eu até olhei sua mesa e falei assim, realmente acabou com o papel, porque se fosse o Procon de alguns anos atrás, a mesa ia ter uma pilha de papel e agora vocês conseguem trabalhar. Rodrigo, se alguém quiser falar, é só abrir o microfone e falar, senão eu queria verdadeiramente não só te agradecer, mas parabenizar você, a sua gestão, enfim, por tudo que vocês têm construído nessa tentativa de melhorar o atendimento do consumidor, muitas vezes eu ouço de você, eu ouço do Faria de críticas muito duras e contundentes em relação a alguns comportamentos que eu acho que devem ajudar a gente a refletir sobre isso, você falou do rapaz que foi com capacete sem brincadeira, mas é verdade, muitas vezes a gente vê assim, nossa, quem que vai? Vai o RAP fazer audiência do Procon? Qual que é a estrutura de atendimento que eu vou dedicar? E a gente que lida com o tema de atendimento sabe que não tem atendimento bom ou ruim, depende muito do investimento que as empresas vão destinar àquele setor para que ele tenha uma qualidade, não tem muito milagre em relação a isso e mesmo para que o Procon faça isso, dependeu de muito tempo o investimento e a recíproca é verdadeira. Então, eu só estou recebendo aqui milhões de elogios aqui da sua participação, então, agradeço a você, eu acho que todos tiveram um pouco mais de clareza sobre o sistema nacional de defesa do consumidor, o papel do Procon e o direcionamento o melhor caminho para o que fazer na área do consumidor. Não surgiram aqui dúvidas até pelo tempo, mas a gente ficou aí com quase 80 pessoas até o final, agora caiu um pouco para 70 e poucos, então, foi uma área muito além do que, nesse tempo de pandemia com tanto evento, acho que foi muito prestigiado e agradeço sua disponibilidade, Rodrigo. Então, nesse sentido eu te passo para as suas últimas considerações e aí a gente encerra. Muito obrigado pela oportunidade, Vitor, nós tivemos uma aproximação muito grande das empresas de saúde, foi o intermédio das associações, a Andréia Fortes, o pessoal fez um super trabalho e a gente quer esse canal, quer esse diálogo, então, o Procon está aberto, a nossa sala está aqui, a porta aberta, tem uma agenda do ano inteiro para a gente receber e alinhar, como eu falei, a gente está preocupado e ter números positivos, é isso que eu busco, é isso que eu quero, eu te agradeço, Vitor, pessoalmente, você, você é um cara do setor, você ser uma pessoa preocupada e sempre atenta aos movimentos que está acontecendo, principalmente por promover esse tipo de coisa, então, eu fico à tua disposição, à disposição da organizadora desse evento para outros e, enfim, foi uma oportunidade muito boa e importantíssima, Vitor, e se você, claro, faça em São Paulo, mas fica a dica, faça a conversa do Brasil, mas faça mais aqui em São Paulo. Maravilha. Pode deixar, Rodrigo, obrigado, gente, então, agradecer em nome do Locademy que organizou esse evento, em nome do Estudório que apoiou esse evento e temos um próximo encontro depois de amanhã, o tema é judicialização, atualização sobre a lei de ação civil pública, mediação e captação, que é um tema muito sensível aí para todos, já que o conflito virou um negócio e com fundo de investimento bancando esses conflitos, e a gente vai ter essa conversa bastante interessante, fica aqui todos que participaram convidados para o encontro de quarta-feira. Rodrigo, obrigado, obrigado a todos, bom dia, boa semana e até o próximo encontro. Vitor, obrigado, uma tarde. Um abraço, tchau, tchau.